Olá, tudo bem com vocês? Trago mais um vídeo de compras de supermercado hoje. Esse vídeo vai ser um pouco diferente porque eu juntei compras de dois supermercados diferentes pra mostrar pra vocês qual foi o meu valor total da semana que eu gastei com compras de mercado, tá? Então, eu já dei as dicas de como eu consegui reduzir meus gastos de supermercado no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, clique aqui nesse card que você assiste agora pra conferir todas as minhas dicas. E eu fui nos meus dois supermercados base que eu tenho ido ultimamente, que são o Dia e o Supermercado São Vicente. Então, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar o vídeo de uma segunda-feira, que foi o do Dia, e depois o vídeo do São Vicente, que eu fui numa terça-feira, ok? Vem comigo e eu vou mostrar todos os preços pra vocês. Bom, pessoal, então hoje é segunda-feira e essas são as comprinhas do dia, olha. É bem pouquinha coisa mesmo, coisas aleatórias. E dá até pra eu falar o preço pra vocês, como é pouca coisa. Olha, esponja dupla face com três unidades. Essa aqui do dia mesmo foi R$3,09. Eu não importo muito, não precisa ser uma qualidade maravilhosa, porque eu uso pra limpeza mesmo. Pra louça eu lavo na máquina de lavar louça. Protetor de fogão R$4,89. Eu achei esses protetores aqui, eu quero experimentar. Eu espero que seja bom, porque não tá dando limpar fogão todos os dias, ninguém merece. Então, eu preciso arrumar uma solução pra isso. Eu vou experimentar esses aqui, porque parece que eles já vêm com uns furos, então é bem mais prático, é rapidinho. Só que tudo saiu com desconto, gente, olha. A esponja foi pra R$2,75, porque eu tenho cartão do Clube do Dia, né? O protetor de fogão não teve desconto. Papel toalha saiu por R$4,25, com três unidades, olha só. Queijo parmesão ralado. Esse aqui foi R$3,55. Esponja de aço da Açolam. Nossa, gente, é mais difícil ir falando o preço. Saiu por R$1,39. Vinagre de álcool saiu por R$1,49. Eu também uso muito na limpeza. Bebida de frutas, essa aqui foi R$1,29 cada um. Salame tipo italiano. Esse salame aqui o Patrick comprou uma vez, é da marca Dia, ele gostou. Então, eu comprei de novo. Uma coisa que uma das inscritas me falou, que eu achei bem legal, é que assim, olha. O dia sempre vem aqui quem que produziu aquela coisa, né? Olha, por exemplo, esse foi frigorífico Prieto. Essa esponja aqui, vamos ver. Olha quem faz essa esponja, gente. A 3M do Brasil, que é uma marca super famosa, super conhecida. Então, eu não lembrava disso, não tinha me dado conta. E isso foi super legal, que ela me lembrou. Vamos ver essa mussarela aqui. Quem que produz? Schreiber Foods, não sei onde fica isso. Mas assim, enfim. Tudo tem, às vezes tem marcas muito famosas que fabricam. Eu tava vendo detergente esses dias. É fabricado pela Bombril, detergente do dia. Então, vamos lá. Vamos continuar. Salame, queijo, mussarela. Saiu por R$ 5,19. Essa bandejinha tinha outras marcas lá, mas eram também todas marcas que eu nunca... Não conheço muito, então pensei por que não experimentar do dia também. Tenho certeza que vai ser boa. Condicionador foi R$ 11,55 e o shampoo R$ 8,95. Já tem alguns meses que eu tô usando esse da Ox. Então, eu sempre pego no dia, que é o lugar mais em conta. Pão de forma. Saiu por R$ 4,85. Esse pão aqui do dia, meu esposo provou também. Ele é o pão integral sem açúcar e sem gordura trans. O meu esposo gostou bastante, porque é assim que ele gosta de pão. Então, eu peguei novamente. Clube social. Saiu por R$ 2,79. Água. Eu peguei duas garrafas de água, mas também elas estão lá no carro, porque era muita coisa pra carregar. Bicarbonato de sódio. Saiu por R$ 1,09. Amanhã eu vou pegar mais no São Vicente. Só pra hoje mesmo, porque lá é mais em conta. Pepino. Eu peguei só esse pepino. Nossa, saiu R$ 12,00, gente. Esse pepino. Não acreditavam. Eu não pego muita coisa da feirinha lá. Hoje não tinha muita coisa também. É segunda-feira. Então, esse vai ser só pra eu fazer uma saladinha de emergência, até eu ir no São Vicente amanhã fazer a feira. O ovo médio branco saiu por R$ 4,49,12 ovos. Tá bom, gente? Então, amanhã eu vou mostrar minhas comprinhas maiores do São Vicente pra vocês, baseado nos pratos que eu quero comer na semana. Nós queremos porque eu vou pegar as carnes também lá amanhã, tá bom? Bom, então aqui eu tenho da feirinha. Eu peguei uma couve-manteiga. Quero fazer refogada, bem deliciosa. Aí peguei esse alface aqui. Essa cebolinha que tá com uma cara muito boa. Aí peguei esse pão da Vic Bold, que eu comprei na semana passada também e gostei muito desse pão. Aí o leite eu peguei esse daí, tá lá aqui, né? Pessoal, tem todo mundo que tá aí ligado em compra de supermercado viu o quanto que o leite subiu, né? Então, isso aqui eu creio que vai dar pra semana com o que eu tenho mais no refrigerador. E vou ficar de olho nas promoções de leite, porque o leite subiu muito, 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 né? Então, aqui eu tenho maracujá, pão francês fresco. Geralmente quando eu vou ao supermercado é o dia que eu pego pão francês. Nos demais é pão de forma mesmo. Aí o limão tai chi, ele caiu muito essa semana, tava menos da metade do que na outra semana. Aí eu peguei alguns, eu quero congelar pra fazer água saborizada, sabe? Aí peguei essa maçã red aqui, que a Estela ama, que ela fala que é a maçã da Branca de Neve. Peguei o tomate roma. Mamão, eu tô super viciada em mamão, gente. Essa semana eu peguei o papai. Tinha mais um, só que a Estela já levou um pedaço pra escola e o outro eu já comi. Eu peguei um mais verde, né? Pra eles não madurarem tudo junto, mas tinham três. A paia tava bem, um preço bem justo essa semana. Quando ele tá muito caro, eu pego formosa mesmo, tá? Sem problemas. Eu passei cinco anos sem comer mamão, fresco assim, né? Então, não é isso que vai ser problema pra mim agora. Daí peguei beterraba, né? Geralmente eu faço a beterraba um dia cozida, aí se sobra, eu faço como salada no outro dia. A pera argentina, laranja. Tava muito bonita a laranja. Aqui eu peguei essa peça de mussarela. O preço estava bem convidativo. Olha, R$19,90 o quilo. A mussarela tá geralmente R$27, R$29 o quilo. Peguei essa peça, o Patrick geralmente de fim de semana gosta de fazer uma pizza, um calzone, alguma coisa que vai. Queijo também. Mortadela aqui, né? Do frigorífico Cerati. Peguei uma farinha de trigo, né? O Patrick sempre inventa alguma massa. Peguei açúcar, que o meu tava acabando. Peguei esse iogurte aqui pra Estela. Aí as carnes, vou mostrar pra vocês, que eu fiz baseado no meu cardápio, né? Dessa semana, que vai ser segunda filé de frango, terça carne moída, quarta linguiça, que eu já tenho no congelador, quinta eu quero fazer o estrogonofe de frango, sexta peixe, né? E domingo uma carne de panela. Então, aqui 300 gramas de carne moída, de patinho. Aí o R$5,98. Aí aqui tem meio quilo. Opa, não. É, as duas foram de patinho, na verdade, hoje. Aí aqui meio quilo de patinho em cubos pra fazer carne de panela no domingo. Filé de frango. Eu acabei pegando, pedi pra sogueira preparar em dois pacotinhos. E o do estrogonofe eu vou picar depois, porque é tão pouquinho só pra minha Estela durante a semana, no almoço. Aí aqui, camarão congelado. Eu peguei um ponto ruim do São Vicente, é porque ele não tem peixe fresco. Mas do demais, eu amo, amo, amo. Aí peguei esse mel aqui, que já tá até aberto, já dei um pouquinho pra Estela. Aí tem mais um iogurte, que a Estela já levou pra escola hoje. Tem aqui também dois bombons, um que a Estela levou pra professora dela. E vou mostrar os preços aqui pra vocês. Quem quiser pode ir dando pause no vídeo, né? Pra ver com mais atenção. E eu amei, porque hoje, terça-feira, eu fui, gente, em 50 minutos. Eu saí daqui da minha casa, fui até o São Vicente, fiz todas as minhas compras e eu já tava dentro do carro com todas as compras carregadas pra voltar pra casa, em 50 minutos, gente. Tava super vazio, a feira tava bem fresca, não tinha fila no caixa. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Então, aqui tá tudo que eu comprei, tá? O preço detalhado pra vocês. E eu ainda acumulei ponto, porque eu tô cadastrada no sistema NetPoints e o São Vicente é participante. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Olha, então, deu 117. Juntando com a de ontem, deu uma média de... abaixo de 190 reais. Pra semana, eu creio, a gente não precisa ir comprar nada até a semana que vem. Se precisar, vai ser coisinha pouca. E aqui tá a minha lista. Ultimamente, eu tenho levado assim num saquinho, porque ela conserva bem mais e depois eu posso reutilizar. Então, eu peguei tudo que tava na minha lista. Deu pra pegar tudo no São Vicente. E ontem foi pouquinha coisa lá no dia, né? Então, eu não precisava olhar no meu cardápio. E os legumes, eu vou realmente encaixando de acordo com o prato principal, né? Do cardápio. E algumas coisas eu ainda tenho na geladeira e no congelador também. Então, é isso. Eu baseio mais o prato principal. Os legumes eu vou ajustando, inclusive, gente, por causa do preço, né? Porque não tem como. Uma semana o brócolis tá 4 reais, na outra tá 8. Então, eu vou fazendo esse jogo pra comprar conforme as opções daquela semana. E assim, no plástico também é uma forma de você preservar a sua lista e depois reaproveitar. Então, quem baixou o e-book, eu quero aproveitar até pra agradecer as pessoas que adquiriram o e-book Gerenciamento do Lar. Não tive essa oportunidade ainda. Depois eu quero fazer um vídeo de agradecimento a todas essas pessoas. muito obrigada, gente. E é uma dica também pra vocês, olha, levar, sim, a sua lista pro supermercado. Porque senão ela vai chegar toda suja, toda abarrotada. Tá bom? Um big, 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 big beijo. Cliquem aqui no gostei. Não se esqueçam de se inscrever se ainda não é inscrito. E vejo vocês no próximo. Tchau! Tchau! Tchau!